Se você quer Minecraft, é qual? Minecraft Heitor? Se inscreva assim no canal e dá um like, né? Qual é o Minecraft? Gente, olha aqui. Bota a menina, que eu amo menina. Minecraft versão 1.2.9. Não, deixa isso daí. Acho bonitinho. Tá bom. Olha, gente. Ele tem um montão de mundo. Mostra os seus mundos. Um monte, galera. Tem um lá pra baixo, mas eu não vou mostrar. É, eu tenho um mundo bem bonito. Galerinha, eu não vou aparecer, né? Porque eu estou atrás das câmeras. Salve pra todo mundo. Salve pra todo mundo. É, também, galerinha. Hoje a gente vai gravar maricueta. Hoje a gente vai construir um monte de casa maricueta. Gente, ele tá indo. Por quê? Olha, ele tá mexendo com o mouse, né? Sim. Que é esse computador. O que é mouse? Já virou mouse. Eu não toquei maricueta. Que dia vai ser o fim dos tempos? Gente, a gente só vai dar uma mexidinha aqui, né? Pra ficar melhor. Retornar. Gente, a gente já retornou, né? Porque a gente tava mexendo ali o negócio. Então, mostra como é que cai lá no fundo. Gente, eu também tenho o Minecraft. Eu tô perdendo a vida. Aqui, as bolhas ali. Sai daí! É mesmo? Eu vou morrer. Gente, eu tenho o Minecraft também. Só que é na câmera, né? É que eu jogo o novo coisa. É, eu também tenho. Tudo bem, Icaro. A gente já sabe. Galerinha, olha essas coisas. Que legal, gente. Eitor, entra ali, ó. Entrou. Eitor, entra aqui. Que isso? Entra aí. Tá bom. Eita. Torça. Galerinha, é muito legal, né? Eitor. Gente, o que é que tem aí? Eitor, mexe direito. Nossa Senhora, tem diamante. Nossa, Eitor, você é rico. Você é rico de diamante. Eitor, sai daí. Está bem, calma aí. Pega mais coisas. Já fizeram o vídeo, né? Calma aí. Tchur, tchur, tchur. Galerinha, a mamãe me perguntou. O que a gente tava fazendo. Eitor, bota em outra casa. Gente, mostra aqueles bichinhos, aquelas pessoas lá, que eu não gosto. Eite, no Minecraft, eu mato todas as pessoas. Todas, eu tô toda da vontade de porcarcinha com a mão, né? Eita, vontade de matar. Não quebra, não quebra o baú. O que é que a gente quebra? Pra ele. Eita. Tá apertado. Gente, pera aí. Galerinha, né? O Ícaro foi embora, né? Eitor. Sim. Eita. Pegar daqui. Eitor mostrou outras coisas, né, não? É, desculpa, eu só vou pegar as coisas aqui. É porque ele tá pegando as coisas, né, galerinha? Porque ele ainda não tem nada, dá pra vocês perceberem, ó. Ó, ele tem pouca coisa ainda. Eu ainda vou fazer as coisas aqui. Aqui, ó, vê que ele tem. Aqui, ó. Então, eu não vou... Tá, sai, 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 sai. Bora lá, bora ver as coisas. Bora lá. Bora ver as coisas. Deixa eu... A gente quer ver as coisas, Heitor. Desculpe. Mostra aqueles ingbergs, né? O ingberg. Eita. Os villages. Ó, os villages, bate nos villages. Vai, eles. Ele não faz nada, pessoal. Vocês são os negócios do jogo, hein. Olha. Faz nada. Ele nem morre. Eles morrem, sim. Olha. Já morre. Ah, eu lembro no Minecraft onde eu matei todos os villages. Olha, o diamante, pessoal. Eu faço um espalho de diamante depois, né? Como é que faz? Eu não sei, não. Fazendo. Fazendo. Com madeira. Você faz um gravito. Deixa eu fazer. Tudo bem. Agora a gente entra numa casa pra tu ficar com a casa. Pera aí. Vou matar esse valinho aqui. Porque eu preciso muito de comida. Tirar essa coisa aqui. E aí eu vou pegar. Guardar. Bora. Agora. Então a ovelha aqui. Deixa eu pegar a madeira. Pra fazer o gravito e fazer a espada. Vem. O que foi? Mostra uma casa, né? Pras pessoas. Calma aí. Entra. Eita. Ninguém quer ver. Desculpa. Gente, vocês querem ver? Então deixem o like. A meta é de like. Não sei. Um bilhão. Nem a zera, tá? É, desculpa. Já vai sair. E um dia nós vamos gravar Cup Hit. O que é isso? Um joguinho de xicrinha. Olha, gente. Ele vai entrar nessa casa maravilhosa. Vocês estão vendo, né? Como a casa deve ser bonita. Gente, escolhe uma casa pro Heitor. Escolher pra ele ficar. Comenta aí. Comenta aí. Gente, comentem a casa que vocês querem. Comenta aí. Heitor, voa pra mostrar, né? Não tem como voar. Ah, é. Tu tá de sobrevivência, né? Esqueci, gente. O coração do Heitor vai me matar. Heitor, mostra. Gente, agora eu vou escolher a casa. Heitor, mostra lá a casa. Gente, tem um banheiro. Calma aí. Oh, shit. Eu quero ver a banheira. Eu quero a banheira. Eu quero a banheira. Calma aí. Já tô falando. Se me der uma banheira, eu durmo na banheira. Agora eu vou fazer a espada. Senão vem uns moldes aí, né? É pior. Fiz a espada de amante. É isso. Agora eu sei. Só batendo no escarado e pronto. Vai lá. Ai, tá um pouco apertado. Dá licença. Tá apertado um pouco. Nossa, gente. O nosso cenário maravilhoso. O Heitor disse que está apertado aqui. É. Heitor, tem um banheiro. Escolhe logo uma casa. Tem um zumbi ali. Bora matar? Não, ele vai te comer. Vai nada. Eu vou matar. Tu tá no sobrevivência. Eu vou matar. Matei. Matou. Cara, pode. Sai. Heitor, vai lá. Eu vou pegar uma casa pra tu. Não tem como. Eu não quero casa. Eu quero explorar. 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 Eita. Uma aranha ali. Vem aranha. Ele quer pegar tudo que é mal pra matar ele. Vai matar ele. É. Viu. Pronto. Tu pegou alguma coisa. O que foi que tu pegou da aranha? Chegou. Corre. 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 Corre, velho. Socorro. O que foi? Não tem ninguém atrás aqui. Desce. Vou subir. Cadê? Ali, velho. Meu Deus, mata. Por isso que é melhor tu pegar uma casa. I'm a steamer today. Ei, 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 ei. Oh, moça. Eita, tem um esqueleto ali. Bora matar. Tem o que? Um esqueleto. Gente, ele quer matar um esqueleto. Tudo. Tudo. Gente, ele já perdeu um coração e meio, ó. Eita. É. Um coração. Perdeu um coração. Imagina o meio. É mesmo. Nossa, gente. Eu tô perdendo tudo. Mata. Oi. Galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Pelo vídeo, Heitor. Sim, foi rápido. É. Bora. Galerinha, aqui, ó. Heitor, escolhe uma casa pra galerinha. Galerinha, se inscreva-se no canal. A meta de likes vai ser quanto, Heitor? Mil likes. Não exagera, né, galerinha? Só mil likes, porque eu amo likes. Muitos likes. Que me ajudam. Eita. Galerinha, ele já tá perdendo os corações. Onde é que tá os teus corações? Galante. Gente, ele já perdeu isso tudo de coração. É. É, porque eu sou... Eu sou fã das... Gente, ele quer detonar esse negócio. Vem, Creeper! Creeper morriu. Cadê o Creeper? O Creeper explodiu. Caralho, ele... Ele nem me mostrou o Creeper. É, porque o Creeper morreu, desculpa. Morreu. Aqui, agora só pode escapar. Mudou só. O cara tá com uma boa. Mota... Mota... Mata ele, velho. Corre, 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 corre. Bora. Olha só. Eita, senhora. Bora voltar. Bora ir pra uma casa, que eu preciso muito, né? Eu tô com fome demais, velho. Come. Então, bora logo pra uma casa. Tu não acha melhor, não? É mesmo. Vai logo pra casa. Vai lá. Eu tô com muita fome. Então, pra onde é que tu tá indo? Ele nem sabe pra onde é que ele tá indo. Tô indo. Pra casa. Onde é que tá as casas? É pra ali. Você não sabe, né? Gente, não é pra lá, não. Não tem nenhuma casa ali. Vocês tão vendo. É do outro lado. É do outro lado. Você quer ver? Quero. Duvida? Ali tem em casa. Aninha, eu já tô perdendo todos esses corações dele. Eu vou matar o Heitor. Desculpa. Eu falei que não era aí. Não tem casa nenhuma. Ah, tem. Desculpa aí. Gente, botem aqui. Olha isso, pessoal. Bote aí. Deixem os comentários, né? Ó, peraí. É que meu mundo fica aparecendo. Gente, deixem aqui os comentários, ó. Né? Dizendo qual é a casa que você vai querer. E dizem se vocês querem uma mansão, né? É uma mansão. Então, a gente quer morar, a gente quer... Você tem que dormir, né, não? É, eu tenho que dormir, mas eu não tô com sono. Né? Mônica. Mas como é que tu quer que fique de manhã? É, deixando, deixando amanhecer. Vai, vai entrar. Tem alguma coisa ali, gente. O Heitor ganhou alguma coisa, mas ele não quer nem pegar. Mas é carne podre. Carne podre? É. É de zumbi. Eu odeio carne podre de zumbi. Eita. Sai carne podre. Vou dar carne podre. Ah, só vamos comer, eu preciso ver. Onde é que come? É só comendo. Botão direito. Aqui, ó. Olha. Como vocês comem, pessoal? Olha. Com fome. Vocês estão com fome, pessoal. Aí, ali, esse negócio aí, significa que você tá com fome. Heitor, procura logo uma casa. É mesmo. Bora lá. Ele quer ir nadar na água. Gente, eu quero essa casa bem aqui. Eu quero essa casa bem aqui. Tem um corpo ali. Cadê o corpo? Ali em cima. Ali. Cadê? Ele tá bem em cima. O filho. Ele. Cadê? Tu não sabe, não, que o creeper, ele foge. Ele não foge. Ali ele. Ah, corpo era isso. Eu pensei que... Ah, eu pensei que era o Ingeberg. Burra, eu. Ó, ó. Deixa aí um like. De cabeça pra baixo. Brincadeira, esse like. Passa. Heitor, vai logo pra uma casa. Eu quero me aventurar. Oxente. Então, se ele quer se aventurar, foi esse o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixei o like, né, Heitor? Sim. Ah, Heitor, a câmera. Sim. Sim, né, galerinha? Sim. Yes. Então, vamos voltar à navegação. Nossa, galerinha. O Heitor não vai sair desse jogo hoje. Não! Eu morri. Vai lá no bar, gente. Gente, ele gritou. Enorme, galerinha. Olha o que ele tá fazendo. Tá se matando. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês. Falou. Foi esse o vídeo. Deixem o like, se inscrevam-se no canal.